A CIDADE CONTRA O CREME Cuidado Moreira! Zingue, crash, pull, bang, pum Onda de violência se abate sobre as cidades Todo mundo rouba, todo mundo Ninguém sabe mais quem é ladrão ou quem é polícia Cada vez pior o dia a dia Estava dando uns bordejos pela aí Quando de repente a figura apareceu E dentre tantos me escolheu Mas o barulho da cidade está tão grande Que eu não pude nem ouvir Quando o pinta me rendeu Não se movem aí, ô meu Mas que pinóia Eu o rei da paranoia Que não largo a minha boia Mesmo quando estou a pé Como é que eu dou esse azarão? Eu faço parte desse medo coletivo Já não sei nem se confio na polícia ou no ladrão A barra não tá mole não Ladrão já tem que andar com plaqueta de identificação A dita anda dura mesmo com abertura O cara disse fica quieto Vai tirando toda a roupa De conforme o que está no meu direito E eu só via um defeito A que eu vestia estava toda esburacada Rebendada, esfarrapada, bem puída No maltrato Vou tentar fazer um trato Pensei depressa Donde estava aquela quina Que sobrou do meu trocado Que hoje chamam de salário Trabalha do tu é otário E foi aí que eu notei Que o pivete Tremia muito mais que eu Que tava pela bola sete Olhei melhor pro salafrário Notei que a arma que o fulano segurava Era meio que chegada A um cheiro de sabão Na rapidez meti a mão O 38 se partiu em zil pedaços E o coitado do palhaço Ficou meio sem ação Aproveitei a confusão Mandei que ele desvestisse A roupinha tá mais limpa do que a minha Incluviso a santinha Não esquece a sunguinha Ele chorava de bobeira Me mostrando a carteira Que continha a exploração do seu patrão Me livra dessa meu irmão Que eu não tive opção A galinha comeu pipoca Em cima da minha solução Tacaram tudo no meu lado Já não sei o que é feijão Mas acontece meu amigo Que eu também tomo a neném A concorrência oficial Não tá deixando pra ninguém